Olá, meus amores! Mais uma aula da ProMaria, mais um momento de conhecimento, mais um instante do nosso juntinho aqui, né? Sempre, lado a lado. E aí? A garrafinha de água, né? Está aí do ladinho de vocês, todo mundo bem hidratado, caderninho, né? Lápis aí para anotar qualquer dúvida. Já tiraram a selfie de hoje? Por favor, né, gente? Por favor, aquela fotinha massa aí para a ProMaria. Hoje, nossa aula de número 174, né? Nossa área de conhecimento interdisciplinar, matemática e ciências da natureza. E o tema da nossa aula de hoje é os recursos naturais e o nosso cotidiano, né? Bom, já falamos aqui sobre os recursos naturais, certo? E, né, vamos fazer aí agora, né, um link, uma ligação, que chique, um link, uma ligação aí, na verdade, entre esses recursos naturais e o nosso cotidiano, certo? E o que é que é esse tal cotidiano? O cotidiano, gente, é o nosso dia a dia, né? O que que esses recursos naturais que a gente conheceu, vamos fazer uma retomada aí, em alguns momentos, a prova vai, como a gente está sempre fazendo, olha, lembra que já teve aula sobre isso, lembra que já teve aula sobre aquilo? Pois é. E vamos fazer esse link aí com o nosso cotidiano, né, com o nosso dia a dia, né? E a imagem fala por si só, né? Uma árvore aí, tem esse coração em musgo, né? E essa pessoa aí, provavelmente, seja uma criança abraçando essa árvore, né? E o ato de abraçar aí é o quê? Quando a gente abraça alguém, a gente demonstra o quê? Que a gente gosta daquela pessoa, né? Isso, aquele abraço apertado aí, que a Pró Maria desse simples, né? Deixa aí pra vocês. Então, né, o que que esse abraço aí simboliza? É justamente esse cuidado, essa preocupação e o coração, a gente já sabe que representa o quê, ó? Amor. Cuidado e amor com esses recursos naturais. Porque como a gente também já viu aí, né? Em aulas passadas, eles fazem parte aí do nosso cotidiano, tá? Vamos lá. Agora, a Pró trouxe um videozinho aqui, né? Sobre o meio ambiente, né? E como o planeta Terra, Terra, na verdade, ainda está doente, né? Então, a gente vai ver algumas situações aí, né? Desse meio ambiente, né? De como, né? O homem acaba meio que prejudicando, né? O nosso planeta. E quando a Pró fala de homem, né? Ela tá falando do ser humano, de modo geral. Tá bom? Vamos lá. Todo mundo pronto aí já. Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Sim, o nosso planeta tem muitos problemas ambientais. Mas o importante é lembrar que todo problema tem solução. Diga a A. A... É, ele precisa de ar. Podemos combater a chuva ácida, a poluição do ar e até o efeito estufa, cuidando melhor do nosso ar. Não utilizando exageradamente produtos que contêm CFC, nós já contribuímos para não danificar a camada de ozônio. Uso ventilador! Eu não uso desodorante aerosol. Pelcebi. Andar mais a pé ou de bicicleta. Além de ser bom para a saúde, é bom para o meio ambiente. Devolve o coelhinho! Menos carros nas ruas, menos poluição. As indústrias, muitas delas, já fazem sua parte diminuindo o lançamento de gases na atmosfera. Com menos poluição, o céu fica mais limpo e a chuva que cai não é mais ácida. Todos ficam contentes. Todos coisa nenhuma. Melhorou? Sim. Brrr. Hum, poluição sonora. E visual. Também viu o tamanho do arroto? Desculpe. Contra poluição sonora, podemos contribuir de várias formas. A primeira coisa é regular o ronco do motor do carro. Prontinho! Brrr. Obrigado, pai. Preciso regular o meu ronco também. Outras coisas que podemos fazer é não buzinar à toa. Não ouvir música muito alto ou usar eletrodomésticos muito barulhentos. Não deixar escapamento de carros ou motos muito barulhentos. Diminuindo o barulho, podemos ouvir mais a natureza. Piu, 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 piu. E o que recomendo para poluição visual, doutora? É preciso ter bom senso e não encher a cidade com placas e cartazes. Assim podemos preservar áreas históricas da nossa cidade. Olha, primo! Um corrento! Que da hora! Nem sabia que tinha uma aqui. Hum, sua cor ainda não está boa. Precisa de mais verde. Eba! Sim, cuidar do verde do nosso planeta é deixar o ambiente mais alegre. Por isso é legal plantar mais árvores. E cuidar dos que a cortem. Legal! Isso evita que eu fique careca. Sim, precisamos acabar com o desmatamento. O que tem nesse penico, hein, Felmelo? O lixo da terra. Hum, isso também tem remédio. São apenas três R's por dia. Reduzir, reutilizar, reciclar. Reduzir. Produzimos por dia muito mais lixo que a natureza pode suportar. Use o verso das folhas impressas para rascunhos e anotações. Dê preferência a embalagens de vidro. Plástico demora mais para reciclar. Reutilizar. Podemos dar um novo uso a embalagens e materiais que geralmente vão direto para o lixo. Vamos reutilizar? Use potes de plásticos de sorvete ou margarina para guardar alimentos. Guarde o copo de requeijão para tomar água ou suco. Reciclar. Praticamente a transformação de certos materiais como plásticos, vidros, metais e papéis em matérias-primas de novos produtos. Com a reciclagem, diminuímos a extração de recursos da natureza. Preservando o nosso meio ambiente. E fazendo tudo isso... Nosso tempo agradece! Obrigadinho! Quem gostou, bate palma! Beijo da Tia Vã! Se você gostou, dê um like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. Beijo! Bom, gostei tanto, né? Já estava aqui batendo palmas e já apareci aí para vocês, certo? Bom, dentro desse vídeozinho aí da Tia Vã que a Pró Maria passou para vocês, existem aí, né? Algumas informações que foram tratadas aí durante todo o nosso ano letivo, né? O reciclar, o reutilizar, o reaproveitar, os cuidados que a gente precisa ter com o planeta, né? E aí tem aí o planeta, a turminha da Mônica, né? Mostrando o planeta Terra adoentado, a poluição visual, a poluição sonora e de cuidados aí que a gente pode ter. Coisas simples que às vezes a gente acha, ah, é muito simples, mas, né? Que vão ajudar muito aí o nosso planeta. Mas, agora, após esse vídeo, vamos relembrar algumas coisas, né? Então, o Bob Esponja, ele já está aí preocupadíssimo, relembrando aí nos livros dele. E vocês também, né? Vamos relembrar aqui alguns conteúdos, né? E dentre esses conteúdos que a gente precisa relembrar é sobre os recursos naturais, né? Que a Pró já falou com vocês aí em outras aulas. Os recursos naturais, eles são o quê? Todos os elementos disponíveis na natureza que podem ser consumidos ou utilizados para a realização de outras atividades humanas, como, por exemplo, a geração de energia, né? A gente tem aí a geração de energia solar, né? A geração de energia elétrica, a gente sabe que é através aí da queda das usinas hidrelétricas e outras formas aí de gerar energia, né? Mas que, com o passar do tempo, vocês vão aprendendo mais e mais aí sobre esse conteúdo. Mas o que é que a gente vai precisar aqui de relembrar? Relembrar esses recursos naturais de como eles são importantes o quê? Para o nosso cotidiano, né? Indispensáveis para a manutenção da vida, os recursos naturais, eles são responsáveis por suprir grande parte das necessidades do ser humano. Então, lembra quando a própria falou para vocês, né? Que esses recursos naturais, sendo eles renováveis ou não, eles são indispensáveis para a manutenção da vida. Inclusive, a própria falou, ah, você não precisa dos recursos naturais, então tá, sem oxigênio, não respire. Sem energia, sem a luz solar, sem o solo. Então, eles são o quê? Indispensáveis. Ou seja, não tem como a gente manter a vida na Terra se a gente não tiver esses recursos, tá? Bom, utilizados em diversas atividades realizadas pela sociedade, os recursos naturais são elementos que são retirados de onde? Na natureza. Sendo fundamentais para abastecer aí as demandas do homem, né? Mas quando a gente fala desses recursos, dessas diversas atividades aí que são realizadas pela sociedade, a gente tem que pensar também no consumo consciente, e isso é justamente a sustentabilidade. Então, a gente precisa pensar no consumo daquilo do que de fato a gente precisa. O que a gente não precisa não tem um porquê de a gente estar o quê? Comprando, armazenando, estocando em casa. Então, se eu não preciso, então eu também não vou o quê? Não vou desmatar, não vou prejudicar aí o meio ambiente. Então, dessas diversas atividades aí, esses recursos que são retirados da natureza, muitos deles, né? Não precisariam aí ser retirados. Bom, esses recursos naturais, eles são usados na nossa alimentação, por conta da agricultura, não é isso? E alimentos aí que são retirados da natureza, a produção de matéria-prima. O que é essa matéria-prima aí? Relembrando com vocês também, né? São aquelas coisas que a gente retira da natureza para produzir um outro material. Então, por exemplo, para produzir para o telhado, é preciso o quê? Da cerâmica, é preciso da madeira de sustentação do telhado. Para construir a cadeira que vocês sentam aí na sala de aula, é preciso ferro, é preciso tinta, é preciso plástico. De onde é que vem isso aí? De onde é que vem essa matéria-prima, esses produtos que são utilizados aí na fabricação da cadeira? Até porque a gente não vai tirar a cadeira da natureza, a gente tira a matéria-prima para a fabricação da cadeira, né? Geração de energia, como a Proja falou aqui com vocês, e inúmeras outras atividades presentes aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, que garantem não só a nossa sobrevivência, não garantem só o fato da gente estar vivo, mas também o quê? O nosso conforto, né? Você está, por exemplo, agora assistindo para a Maria aí, sentado no sofá, em uma cadeira confortável, entendeu? Então, tudo isso aí são esses recursos da natureza que permitem a sua sobrevivência e o conforto, né? Bom, a gente vai falar agora sobre a energia solar. A energia solar, as florestas, o solo, os animais, vegetais, né? E até mesmo a força dos ventos são recursos naturais. Então, a gente pensa em coisas básicas. Então, a energia solar, né? Que já está sendo utilizada em alguns locais comerciais, supermercados da cidade, em casa aí da cidade, né? São aqueles painéis que recebem essa energia e transformam aí a energia para o funcionamento dos aparelhos dentro de casa em alguns locais. As florestas, os solos, os animais, tudo isso, né? Até o vento, né? Que também produz energia aí. Até o vento, eles são recursos naturais. Ou seja, estamos cercados o tempo inteiro por esses recursos naturais, né? Então, uma vez que são explorados na economia e para o benefício do homem. Então, tudo isso aí que a profe falou, energia solar, floresta, o solo, animais, vegetais, o vento, tudo isso aí ele é explorado para quê? Para a economia. O que é economia, eu comprar e eu vender. E também tudo isso aí ele é utilizado para o benefício do homem. Só que quando a gente utiliza isso aí em benefício do homem, né? O homem mesmo utiliza para o seu benefício, ele acaba esquecendo de um detalhezinho simples. Uma coisinha básica. E que coisinha básica é essa? O cuidar. Pois é, esquecem de cuidar. Bom, o ser humano integra o meio ambiente, ou seja, né? O meio natural. E ele faz parte aí desse meio natural. Desde os primórdios do nosso planeta. Isso quer dizer desde a época lá, né? Do homem da caverna, do homem pré-histórico. Lembra quando a gente estudou esse conteúdo? Pois é, que a Pro falou aí dessa relação do homem com a natureza. E, né, desde aquele período lá, a sobrevivência dele dependeu o quê? Do uso dessas coisas aí, que ele se insuma, dessas coisas que eram oferecidas pela terra. Como a água, os alimentos e o fogo. Quando ele descobre aí, né? O fogo. Então, a terra, né? O planeta Terra, né? Ofereceu aí para esse homem tudo o que ele precisava para a sobrevivência. Porque se não tivesse as coisas para a sua sobrevivência, obviamente, nós não estaríamos aqui nesse momento tendo essa conversa, né? Bom, no princípio, lá, né? No princípio, as relações estabelecidas, né? Entre os seres humanos e a natureza, elas eram equilibradas, né? Pois nossa espécie ainda não possuía métodos ou tecnologias para exploração dos recursos aí em larga escala. Como assim? Lá no início, né? Lá no homem pré-histórico, lá no homem das cavernas, esse mesmo homem, ele não possuía grandes métodos ou tecnologia, grandes máquinas aí para exploração desses recursos, né? O que é uma coisa em larga escala? É uma coisa que é feita em grande quantidade. Então, como tudo isso não era retirado, né? Grandes quantidades aí desses recursos da natureza, essa relação entre esse homem pré-histórico, entre esse homem da caverna e a natureza, ela era o quê? Equilibrada. Porque, como a Pró já disse para vocês, né? O que que acontecia? O homem, ele tirava da natureza só o que ele precisava. Ele não tirava para armazenar, ele não tirava para vender, para comercializar. Então, era uma relação o quê? Equilibrada. Hoje, não. O homem, ó, dá a tirar coisa da natureza, esquece, polui, destrói, é um caos. E esse caos se volta contra quem? Contra o próprio homem, né? Então, vamos lá. Mas aí, né? O homem, ele tinha essa relação aí, né? Com a natureza só de consumir aquilo que ele precisava. Mas com o desenvolvimento de técnicas de plantio, por exemplo, né? O modo de vida e a forma como a raça humana passou a interagir com o planeta, sofreram aí, gente, grandes alterações, né? Então, esse desenvolvimento das técnicas de plantio fez com que o homem, ele começasse, né? A interagir com o planeta de uma forma diferente. Ele não tirava só o que ele precisava. Ele tirava aquilo que ele precisava e tirava coisas para comercializar. coisas, né? Que ele não iria precisar naquele momento, mas ele queria o quê? Acumular. Então, começou o quê? A se explorar, né? Grandemente aí o planeta Terra e ele começa a sofrer, obviamente, as consequências. Né? Bom, é importante lembrar, né? A gente já falou aqui sobre isso, falou inclusive das guerras, a Pró falou aí com relação aos Estados Unidos, dos mais, né? É importante lembrar que no mundo, gente, não existe uma distribuição igualitária dos recursos naturais, gerando aí uma procura enorme por esses bens e sua consequente valorização. A Pró trouxe essa imagem aí do sertão para mostrar o seguinte, essa é a realidade de muitas pessoas, inclusive no nosso município, né? Não existe uma distribuição igualitária dos recursos naturais, nem dentro da nossa própria cidade. Então, pessoas da nossa cidade podem simplesmente abrir a torneira ali e irá cair água. Pessoas aí do interior, né? De alguns distritos, precisam ainda aí, né? Andar quilômetros para se abastecer, né? E aí, quando tem o período de estiagem, né? O que acontece aí no verão, essas pessoas sofrem muito porque não cai água. Para quem já tem aí água encanada, não cai água na torneira e aí vem a grande preocupação, não tem essa água na torneira, precisa sair aí, né? Para locais que tenham água, porque sem água, né? As pessoas não conseguem sobreviver. Então, imagine só, né? A nossa rotina de vida aí, né? Como já é diferente dessas outras pessoas. Então, esses recursos naturais, né? Eles são utilizados de forma diferente. Então, existe, né? Uma grande possibilidade de que essa pessoa que sofre muito mais com a falta d'água valorize e não vá utilizar a água, por exemplo, para lavar a calçada, para lavar a frente de casa. Porque ela sabe o quanto que ela sofre exatamente com a ausência, né? Desse recurso natural, tá? Bom, o Brasil, gente, é um dos países mais importantes do mundo, né? E por que que o Brasil aí é um dos países mais importantes do mundo? Pois seu vasto território, ou seja, todo o território do Brasil, inclusive trouxe essa imagem para vocês relembrarem aí, né? O tamanho do país. O Brasil é considerado um dos mais importantes, porque no seu território ele tem uma exuberante riqueza natural, né? E concentra aí grandes reservas de recursos. Como assim, Pro? É dentro do nosso país, nosso país ele é gigantesco, né? Maior aí, na verdade, do que alguns continentes, né? Então, o nosso país tem estados que são maiores do que outros países, né? Inclusive, o Brasil, ele tem uma floresta muito rica, né? Ele tem vegetação muito rica, ele tem minerais. É um país cheio de riqueza, seja no solo, com relação a minerais, com relação ao que é consumido e produzido. Então, essa riqueza natural no Brasil, os ventos, né? Lá para o lado de Fortaleza, que tem aí as grandes florestas, que são chamadas por alguns de florestas de moinhos de vento, porque são vários moinhos, né? Que produzem aí a energia que é, como é que a própria pode dizer para vocês? Que é produzida pelo vento. A força do vento girando esses moinhos aí, né? Essas paletas do moinho, produzem energia que abastece aí, né? Algumas indústrias, que ajuda aí no abastecimento, né? De algumas cidades, tá? Então, a gente já sabe que não existe só essa energia elétrica aí, como a gente conhece, que vem das hidrelétricas, né? Que vem da queda da água, das hidrelétricas, mas que tem energia solar, energia eólica e outros tipos de energia que vocês vão estudando aí com o passar do tempo. E o Brasil é considerado um país rico porque possui muitos desses recursos, tá? Vamos seguir. Os recursos naturais, eles são classificados de acordo com sua capacidade ou tempo que levam para se recompor. Divididos entre renováveis e não renováveis, né? Que a Pró já trouxe aqui para vocês. E no nosso cotidiano, gente, no nosso dia a dia, é comum a presença tanto de um quanto de outro. É só para parar para pensar aqui, né? Eu acredito que vocês já tenham descoberto de onde é que vem o plástico, né? O isopor, por exemplo. Então, no nosso dia a dia aí, no nosso cotidiano, é normal, né? Na nossa vida, que a gente perceba aí tanto, né? É uma quantidade considerável de recursos renováveis quanto dos renováveis. Então, se eu dissesse para vocês, a gente vai tirar todos os recursos não renováveis da vida de vocês, a nossa vida estaria comprometida. Ah, eu vou tirar todos os recursos renováveis da vida de vocês. Também estaria comprometida. Então, tirando um ou outro, nós também teríamos aí, né? Grandes consequências. Bom, os recursos naturais renováveis, como a Pró já disse para vocês, são aqueles que não se acabam, né? Ou que conseguem se recompor dentro de uma escala de tempo humana, né? Seja de forma natural ou pela ação do homem, como a Pró falou com vocês sobre o reflorestamento. Não foi isso? Então, esse reflorestamento aí traz o quê? Olha, esse recurso renovável, que é o quê? A flora, a vegetação, né? Mas, obviamente, existem recursos que não são renováveis. A gente vai ver daqui a pouco. Então, a Pró trouxe essa imagem aqui para vocês. Olha só, né? Uma imagem que tem aqui, olha, painéis solares, né? Tem avião, tem várias coisas funcionando, mas também tem uma área verde, né? Mas me diga uma coisa, do jeito que está aqui, se a gente não cuida, a gente chega aonde? Exatamente aqui, né? Nessa seca, onde, olha o planeta, como já está cinzento, né? Essas rachaduras. Então, a natureza, ela meio que fica confusa e ela fica meio que tentando aí, né? Suprir o que está sendo retirado dela. E aí tem as catástrofes naturais, né? Bom, portanto, é de extrema importância se adotarmos hábitos sustentáveis, como a Pró falou com vocês, da sustentabilidade. Então, a sustentabilidade, gente, ela precisa fazer parte aí do nosso cotidiano. e respeitar o ciclo de cada recurso, esperar, né? Aquela árvore crescer, replantar, né? Respeitar a natureza, né? Principalmente por conta das gerações futuras. Vocês já estão aí, né? Crianças, pré-adolescentes, e a gente precisa começar a pensar nas gerações futuras. Pensar em vocês, pensar nos filhos, nos netos, nos tataranetos aí de vocês, né? Que tipo de planeta, qual é o planeta que a gente vai deixar aí pra eles, né? Por que a gente tem que pensar isso? Porque o esgotamento desses elementos acaba colocando em risco a sobrevivência humana. Então, tirar esses recursos aí da natureza compromete a sobrevivência humana. Isso quer dizer que, se a gente não cuida, a gente simplesmente vai, ó, acabar tirando tudo da natureza. e o homem não vai resistir, né? Bom, a água potável é um exemplo disso. Que mesmo se renovando, ela pode um dia se tornar escassa. Por quê? A Pró trouxe aqui aquela exemplificação da garrafinha, né? Que o que que acontece? Olha, tá lá a água, mas a água, ela tem sal, ela é contaminada, ela é poluída, e o que sobra, a gente ainda tá esculhambando, né? A gente desperdiça, joga lixo, joga esgoto. E aí ela acaba ficando escassa devido que a poluição dos rios, o aquecimento global, que é o aquecimento do planeta Terra, que aí esse aquecimento global vai interferir o quê? Na produção das chuvas, né? E isso aí, gente, já está ocorrendo cada vez mais no Brasil. Aí acontece o seguinte, não chove, passa aquele grande período de estiagem, aí vem aquelas trovoadas, e aí acaba chovendo muito, e aí quando chove muito, aí tem aquele lixo que entope o bueiro, e vem aí o quê? Aqueles alagamentos, né? Que recentemente aí a gente viu em algumas cidades, principalmente aqui da Bahia, tá? Bom, outro exemplo de um recurso potencialmente renovável são o quê? Os solos, como a Próla falou, né? Na aula passada, que a gente estava falando sobre esses recursos naturais. eles podem ficar inférteis se eles forem, não forem o quê? Preservados. E para preservar o solo, a gente precisa o quê? Não poluir. Assim como a gente não pode poluir a água, a gente também não vai poluir o solo. E não poluir o solo também quer dizer o quê? Cuidar dele, né? A questão de estar sempre trazendo aí a Próla falou da compostagem com vocês, de manter o solo fértil, reutilizando aí, né? As sobras dos alimentos para fazer adubo. E não só isso, mas fazer o quê? Olha, plantou, deixar o solo descansar. Assim como a gente descansa, o solo, ele também precisa descansar, tá? Aí agora a gente vai relembrar os recursos naturais não renováveis. Inclusive, a Próla trouxe a mesma imagem para vocês, né? Por sua vez, a gente já sabe que são o quê? Aqueles que têm o quê? Uma reserva finita em nosso planeta. O que é uma coisa finita que vai acabar em determinado momento. O que possui o quê? Processos de renovação muito lento, como a Pró falou. Ou seja, que vai demorar aí, né? Um tempinho para se renovar. Então, isso aí é a grande questão dos recursos, né? Não renováveis. Eles demoram tanto tempo que vai ser daqui a o quê? Daqui a mil anos. Então, ele vai demorar de um tempo que a gente vai passar o quê? Um período, um grande período sem ele para que ele apareça de novo. Tipo, daqui a mil, dois mil anos. Então, a gente precisa repensar aí a natureza, né? E pensando em tudo isso aí que a Pró falou para vocês, né? A gente tem que pensar o quê? Que medidas de consumo consciente, né? Se fazem cada vez mais necessárias. Consumir aquilo que é o quê? Necessário, né? Porque só o que é necessário pode garantir o quê? Que esses recursos da natureza, sejam eles renováveis ou não renováveis, né? Se mantenham o quê? Disponíveis para a gente. Então, essa questão do reino... Mas, Pró, se ele já é não renovável, não é melhor a gente cuidar? Usar um pouquinho para ter sempre... É tipo uma caixa de chocolate, né? Você recebe uma caixa de chocolate e aí você... Come a caixa todinha e aí amanhã você fala Poxa, eu poderia ter guardado um chocolate para hoje, né? E aí você não guardou. E se você pegar essa mesma caixa de chocolate e fracionar e comer ela aí, né? Durante duas semanas, por exemplo, você vai ter chocolate por duas semanas ao invés de ter chocolate por um dia só. Então, é muito melhor a gente ter o quê? Esse uso, esse consumo consciente, né? A gente pensar aí muito na sustentabilidade, tá? E isso de pensar sustentabilidade é pensar na sustentabilidade no nosso dia a dia mesmo. Não é, ah, não, vou pensar nisso aqui só hoje, não. É pensar nisso, nesses cuidados, todos os dias. Tá bom, meus amores? Infelizmente, a nossa aula chegou ao fim. Coração partida aqui da Pró Maria, né? Vamos à nossa despedida, que vocês já sabem aí como que é. Como é? Lavar uma mão, lavar outra, lavem as mãos, usem álcool em gel, certo? Por uma questão de higiene pessoal. E usem máscara sempre que for preciso. Recebam aí o coração da Pró Maria, todo o amor dela aí com vocês. Sintam-se abraçados e beijados e até a nossa próxima aula.